O menino João Lourenço gastou o dinheiro do povo angolano para se mimar. O menino João Lourenço se mimou com uma festa de luxo. E muitos vão dizer, mas trece, está a chamar o presidente de menino João Lourenço? Não, não é embora sou eu. Os próprios bajuladores que estavam lá na festa estavam a chamar. O menino João, muitos anos de vida... Este filme é que estava a cantar. É isso aí, minha família. Epa! O menino João, eu acho que tinham que... O senhor e o senhor, fica mais em dia, não é? O senhor e o senhor, agora foram o menino e o senhor. E o bolo em 3D do presidente, esse bolo. Quem é bom de fazer bolo, um confeiteiro bom, pode aí dizer, epa, pode escutar mais ou menos quanto é que custou esse bolo aí do João Lourenço? Eu posso escutar que esse bolo aí não custou um dinheirozinho, não. Custou aí uns milhãozinhos, família. Bolo em 3D, a girar, tipo, nos filmes. Esse, mamãe, não é barato não, família. Mas enfim, o João Lourenço, assim mimar no seu dia, no seu aniversário. Então, epa, não podíamos esperar pouca coisa, minha família. Ok? Enfim, enquanto que o seu povo está a sofrer, ele está a se mimar. Está a viver a sua vida, tipo, nos filmes. Tá mal, esses milhos. Olha os milhos a tirarem lixo no carro de contentor. Eu também quero mais lixo. Se a peça, move, acabou com a vida deles. Ei! É o quê? Não tenho, não tenho, hein? Não tenho, não tenho. Sim. Se a vida, sim. Ei! Vamos tirar a lata, vamos tirar a conta de tudo. Sai daí! Ei! Sai daí! Sai daí, meu irmão, ele tira a mamãe dessas crianças. E se dá uma bomba, o meu nome, irmão. Ei! Eu queria trabalhar com isso, Manitia. Sem máscara, sem luvas. Criança entre 12 e 13 anos. Estão encher de sabo com a lata. Esse não é 12, mano. Esse tag tem 8. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Daqui está para vocês. Eu vou subir o Enxergança para mais um vídeo nesse canal, pessoal. E não está inscrito. Se inscreve no canal e deixe o like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, a situação do povo angolano continua a piorar. Mas é a piorar mesmo. Um país que é banhado por mares. Um país que tinha que ter, epá, um potencial assim grande, né? Na pesca. Os angolanos estão embora comer cabeças de peixe. Cabeças de peixe, ok? O osso, não, não. A cabeça de peixe está a ser comercializada como, epá, um acompanhante precioso para vários angolanos. Como é que isso é possível? Um país que ia banhando por mares, um país que tipo, já, tinha que ser uma potência na área da pesca. Mas o povo está embora a comer cabeça. Nem sequer aquela pesca artesanal em Angola funciona mais. Porque as grandes empresas entram aí no mar, chupam todos os peixes, ficam aí a varrer. Grandes empresas ilegais dos nossos senhores chineses. Empresas que não têm documentação ou estão registradas para fazer outro trabalho, mas estão embora a fazer trabalho de pesca. Lesando assim a economia do país. É o Jornal. É para ver, né, mesmo, sim. É para ver, né, mesmo. É para ver, né, mesmo. Aqui o monte é quanto? Aqui o monte é quanto? Caduro. Isso é mesmo. Isso sim, aqui é crise. Minha família, você assistiu o vídeo. Talvez já vista esse vídeo, né, no outro vídeo nosso, ou no outro canal. Mas eu já vi esse vídeo aqui, acho que umas 10 vezes. E ainda sinto uma dor no peito, minha família. Olhem o ponto que nós chegamos. É? Estamos a comer cabeça de peixe. É? Não porque não. Eu gosto de cabeça de peixe. Eu amo cabeça de peixe. Não. Porque é a única opção. Tá vendo? Quer dizer, pegas aí as tuas cabeças, uns tomatezinhos, pegas um funge, nem esse prato de cabeça de peixe. Você vai conseguir com 500 quanzas. Tal como aquela apresentadora lunática andou aí a espalhar aqui com 500 quanzas. Dá para você almoçar e jantar oito pessoas. Quer dizer, loucuras nesse país. No tamanho do mundo. Nem com 500 quanzas vais conseguir preparar essas cabeças em condições. Não dá. Vai faltar coisas. Tá vendo? A grande pergunta é. Como é possível um país onde o povo está a comer cabeças de peixe e o presidente da república, teoricamente, o homem que tinha que solucionar os problemas do país ou trazer ideias que vão solucionar os problemas do nosso país, está a realizar uma festa de luxo, onde o bolo está a girar, tem boas de fotos aí, bolo em 3D, bolo bem grande. Esse bolo, esse bolo então custou quanto? Minha família, outros vão falar que não, deixa o homem celebrar, ele merece, é dinheiro dele, quem disse que é dinheiro dele? O gelo tem dinheiro? Eu acho que ele tem. É pobre? Não, ele não é pobre. Talvez foi no passado, mas não é pobre não. Mas, você sabe quantos mamos o gelo tem? Ele apresentou? Ah, não. Quando ele foi nomeado, ele escreveu uma carta onde colocou todos os seus bens, mas essa suposta carta está bem fechada aqui, só vai ser aberta quando mamos dá a Borgodio. E como é possível que dê a Borgodio, se o presidente do Tribunal Supremo é amigo dele? João Leonardo, o procurador-geral, Pitagros, amigo dele? Então, como é que essa carta vai abrir? Vai abrir como essa carta? Ah, não, talvez o Tribunal Constitucional, vou dar uma lei aí. Ah, não, mas a presidente do Tribunal Constitucional é a Laurinda Prazeres, amiga do gelo, gelo que ele meteu lá. Como é que um dia essa carta vai ser aberta? Então, não temos noção dos mamos que ele tem? Ele podia ter os mamos, tinha uma tapada, o outro mamos do Orivaí e a Orion, sim, que soubemos que é dele. E, ah, mas ele agora tem mais coisas e não temos como provar, porque não temos noção do seu patrimônio real. E sendo presidente, ele não vai gastar no dinheiro dele, não, vai gastar mesmo dos cofres do Estado. Sendo um exemplo clássico que o gelo gasta o nosso dinheiro, quando ele viajou para a Ilha Seychelles, vocês não viram o bolão que ele levou? Quem pagou aquela conta aí? Ah, não sabem? Somos nós que pagamos. Nós pagamos as férias do gelo com seu bolão. Agora, vais me dizer que no dia do seu aniversário, ele usou fundos pré-pessoais? Parem com isso! Não usou, não! Usou mesmo o dinheiro dos cofres do Estado para comprar esse bolo, para preparar esse cenário tenebroso aí do seu aniversário. É assim mesmo que acontece! O dia que vazaram as informações da viagem das Ilhas Seychelles foi a prova daquilo que a oposição, a sociedade civil, vem falando constantemente que o presidente gasta o dinheiro do povo para coisas pessoais. Aquele dia aí foi a prova! Eu não acredito que o gelo usou dinheiro próprio para custir a sua festa. Não! É nosso dinheiro! Agora, nosso dinheiro! Nosso dinheiro! Não estamos a nos beneficiar lá! Não estamos a sentir sem sequer um cabocado de vida boa! Todos os mamam é para ele! Se pelo menos ele fosse bom presidente, bom uí... É pá, dá para entender, é bom presidente, trabalha bem, né? Dá para entender! Mas trabalho que é bom o homem não faz! Com todo respeito, Magota! O povo está a sofrer! E o presidente está a viver vidas e vidas! Vocês acham isso certo? Eu acho que não, minha família! É! Não! Aniversários são bons, mas... Vocês também não! Os defensores vão defender o gelo, vão dizer que não, ele merece! Tá bom! Ele merece! Tá bom! Na tua visão, ele merece! Na minha? Acho que não merece! Minha família, eu quero ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo! Se você gostou desse vídeo, deixe teu like, comente e partilha para mostrar acesso a esta informação! Que Deus abençoe a Angola! Que abençoe a Angola! E que abençoe a Angola! Tchau, tchau!